Oi, pessoal. Bem com vocês, né? Dia tranquilo, né, gente? Mas sendo um dia tranquilo pra vocês, né? Esse dia, né? De manhãzinha, né? A gente já levantou cedo, a Catarina já levantou cedo da manhã, mas a outra lá, né? Não, a Catarina não. É a Daniela, né? Aquela cunha cheia de rapa um monte de cavalo aqui no pescoço ela levantou cedo sabe eu tô aqui né na zona rurazona aqui ó na zona rurazinha é uma casa casa qualquer né tô com minha namorada na minha namorada também ali né sete minutos de vídeo levem para vocês tá aproveitando que já vai ter que viajar lá para achapadinho tá e hoje não terá vídeo que a viagem é muito longa e a gente vai dar só coxinha tá esse dia bem cansativo né a gente tem uma coisa mais sencora né minha filha é a tinta lá as coisas sempre funcionam a gente não tem cansaço de dor de cabeça né dor de cabeça né tanta coisa assim que não se faz sossego né a gente tem cada vez essas coisas mais limitadas cada vez a gente pega um processo desse aí não tem uma adorização ai esse cansado né agora aqui vai dar oito horas né véi véi tá cansado tô cansado eu entrei cedo um só que a gente levantou sete e onze da manhã meu filho é a que a daniela acordou cedo quando seis e quinze tá tudo escuro aí tá tudo no escuro aí ela tá cedo e aqui no maré bem sereninho né a gente acorda às seis horas já é de dia já é quando as cinco horas já tá amanhecendo o dia é diferente do que é que o goiás o goiás fica escuro de escola fica escuro é simplesmente é o goiás é que não o goiás se você acordar cedo a sete horas ainda fica escuro lá fora não vai amanhecer o dia mas é uma assim umas sete horas da manhã já amanhece o dia aqui é diferente é diferente aqui é mais o dia Cansativo, né? Cansativo mesmo Aqui já que eu dou cedo Depois do trabalho O Jânio já tem o trabalho dele O ateliê dele? Ele já tem o ateliêzinho dele Ele já tem o ateliê dele Já fica em paz lá O sossego dele? É o sossego dele Deixa eu ver O meu celular Aquele palhaço me siga no Instagram Quem? O Jânio Faz a hora que ele me siga no Instagram Agora ele me seguiu Agora esse ordinário me seguiu Leitado Ventinho gostoso Boa noite Gravar de noite aqui não Não vou gravar de noite não Porque a gente vai de noite De gravar lá mesmo É que é cheio de bicho É Que é cheio de bicho aqui Né? Esse musquete põe no couro da gente A pele da gente É tudo Nossa Qual a cidade? Não é na cama? Tem o pulso deles A gente costa nossa pele Tudinho É Tem esses musquete na mão Essas costas aí Pra poder usar É É fácil Eu e o marido Vamos lá pra praia Sério? Uhum Aí primeiro Que a gente vai fazer vídeo Amanhã o pica-pau E depois a gente A gente vai passar o dia todo lá? Sim É viagem longa No meio dia a gente vai sair daqui Ó Vamos pegar a gente meio dia Vai até de noite Tá de todo de inveja É A gente Custa assim um desempenho É Desempenho A gente Localiza É Cansaço, né? Sim Cansaço Ó Tem um bicho aqui Olha ele aqui Que bicho é esse? É, bichinho Ai, gente Tem a varização Uhum Cuidado, viu? Manzinha Uhum Tem tudo aqui Esse pé de árvore Ó, pisa aí Com cuidado Uhum Ok, mamãejinha Faço demais Gente, já são as 6 horas Vamos lá que eu vou acabar o vídeo Chega Au Isso aqui corta, pisa aí Ai Filho da puta Me cortei lá sem querer É? Fui bem aqui no meu pênis Ai Ai Por causa do velho cão Cortou aqui Fui Vou acabar o vídeo Isso aqui é só descanso Vou botar lá Descanso e passo Lá no YouTube Tá? Tem uma ideia Como colocar lá Uhum Chegar em Goiás Tem que preparar tudo Lá nas quartas Nessa mesa Nas cozinhas É um trabalho que vai dar Uhum Chegar em Goiás Tem que Preparar tudinho Uhum Eu faço Uhum Ação Os monstros que tu vai do caralho Uhum Então tá Fácil dizer Uhum Então tá Pessoal Isso aqui foi descanso Em paz Tá? Quem gostou do vídeo Deixa o like se gostei E avalia mais Tá? A gente tá descansando Nos dias de manhãzinha Sem descanso Tchau Tchau Tchau